A CIDADE NO BRASIL Meu sorriso me canta, me traz sobras dele, me correndo, me abraça, eu quero você, menina, você é linda, você é linda, você é linda, mas a mais bonita de todas que morrem sozinha. Você é linda, você é linda, mas a mais bonita de todas que morrem. Tenho certeza que o dia você vai olhar, o meu olhar, o breve espaço da paixão, será que vai dar certo? Não custa acreditar, nos três caralhosas, mas sempre vou te amar, sua resposta parece linda, mas a certeza que você é linda. A CIDADE NO BRASIL Você é linda, você é linda, mas a mais bonita de todas que morrem sozinha. Você é linda, você é linda, mas a mais bonita de todas que morrem sozinha. Você é linda, você é linda, você é linda, mas a mais bonita de todas que morrem sozinha. Você é linda, você é linda, mas a mais bonita de todas que morrem sozinha. Você é linda, mas a mais bonita de todas que morrem sozinha.